Música Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Dreamworks Meu nome é Anderson Frota, sou instrutor e fundador da Java CE E eu estou aqui para agradecer de coração a todos vocês que foram ao último Javô, o Javô 4 Que foi um evento, um domingo à tarde e um domingo chuvoso Tivemos 140 inscrições mais ou menos desses, 96, 97 e foram comparecer no evento Isso é muito legal, que realmente era um dia meio complicado, um domingo e tal Mas foi um evento muito bom, foi muito divertido o evento também Principalmente na parte do final, toda aquela festa, toda aquela comemoração dos 20 anos do Java Agradecer aos palestrantes, o Bruno Borges, o Steffen Tinho e o Rafael Conte Por comparecer no evento e compartilhar os seus conhecimentos Ficamos felizes realmente com a interação que todos tiveram E é isso aí pessoal, isso aí realmente nos incentiva, não dá mais vontade ainda de fazer mais eventos para vocês E aproveitando isso, mais uma vez, compartilhar com vocês a questão dos próximos eventos Teremos o Javô 5, que será focado em mobile E o Javô 6, que será um evento também em mobile Alguns ainda vão falar de jogos, de aplicativos, mas tudo envolvendo a parte de mobile O evento nós vamos divulgar, então fique ligado Galera, por favor, não adianta enviar e-mail depois pedindo Ah, como é que eu faço para me escrever? Já se encerrou, cara, se encerrou, se encerrou Porque as inscrições, certo? A gente precisa enviar esses dados Uma semana antes, para os fornecedores que vão gerar as blusas Fazer toda a parte de profibrakes Não tem toda uma logística por trás Então, por favor, nos ajude também, né? Fique ligado A Java C.E. está no Facebook, a Java C.E. está no Twitter A Java C.E. está no Google Plus A Java C.E. tem o site da Java C.E. e tem a lista da Java C.E. Então, vamos ficar ligado, não deixe para a última hora Nos ajude também, né? Vamos nos ajudar, beleza? Então, fica ligado, quando tiver o evento, as inscrições foram abertas Nós vamos avisar, nós vamos estar avisando todo dia Então, basta você não deixar para a última hora, beleza? Então, a gente conta com essa compreensão de vocês E, mais uma vez, obrigado E vamos aos próximos eventos Quem quiser enviar vídeos de depoimento O que achou do evento Cara, manda aí o meu e-mail, beleza? Manda o link aí para download do meu e-mail Que a gente vai fazendo os vídeos A gente vai mandando Vai disponibilizando para o pessoal assistir Então, comente aí no link Curta se você gostou Compartilhe com seus amigos Para a gente fazer mais gente para os eventos Para que a Java C.E. cresça ainda mais Como uma das comunidades mais ativas do Brasil Isso nós temos a agradecer a vocês Por participarem dos eventos Então, muito obrigado mesmo E vamos estar também disponibilizando As fotos do evento Vídeos do evento Tudo o que a gente fez, certo? Daqui a algum tempo a gente vai ter que organizar tudo Assim que é organizado, fica ligado nas redes sociais Fica ligado no site da Java C.E. Na lista da Java C.E. Que a gente vai estar divulgando Então, é isso aí, galera Não perca a oportunidade de passar os eventos Não deixe de fazer network A sua carreira depende de network E os eventos ajudam nisso também Você conhece uma pessoa, conhece outra E assim você vai aumentando o seu network Ok? Então, participa das redes sociais Segue aí a Java C.E. no Twitter Segue no Facebook Da maneira como você quiser Ou só faz a descrição na lista da Java C.E. Você ficar recebendo esses e-mails Nesses avisos Ou a C.E. fica acessando o site constantemente Sempre vai ter um post lá Informando sobre o evento Não perca a oportunidade Não deixe para depois Não deixe para a última hora Por favor, também nos ajudem nisso Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do evento Teremos mais eventos Participe Fica ligado nas redes sociais Beleza? Então, até mais! Tchau! 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 Tchau!